Atenção, desentupidores de ralo, limpadores de narina e purificadores de ar. Está no ar para todo o encanamento do prédio, da casa, do condomínio, do shopping. Mais um Maneco na Band. Se liga no rolê de hoje, amigol. O aniversário dele. Se liga. Você me autoriza a fazer a imitação. Estamos aqui. Onde está sendo gravado, sai de baixo. Eu tomei de cacete aqui. Eu toquei isso, rapaziada. Estou aqui para entrevistar a Atena. Liberdade de imprensa no Brasil, na verdade, não existe. Vocês lembram das chagretes? Virou sinônimo de chagrete. Prostituta. Isso que me dói. E ainda tem aquele povo zoado do esquenta. Notícias dispensáveis da turma do Marcelo Sem Dente. E as atrações bizarras do Quem Rir Se Ferra. Então é isso. Larga a mola maluca na escada e dá aquela penteada na macaca. Porque está no ar mais um Amigo na Band.